Salve, salve! Que grata, surpresa, participação frondosa dos polos, estou acompanhando respostas, são grandes respostas, não é, professor? Pois é, mas tem dado certo, parabéns a todos os envolvidos, e você é o motivo do nosso maior orgulho, então eu não tenho nem dúvidas que realmente você está fazendo o correto, coerente, e parabéns mais uma vez, né? Hoje, nossa penúltima aula do módulo 1, vamos aí amanhã ter mais um encontro, vamos voltar com mais informações, mais modelos de questões, e continuar respondendo, tirando dúvida, tá? E olha, logo, logo você vai estar no módulo 2, e passa rápido, creia, passa rápido, e você vai olhar para o dia de hoje e dizer, rapaz, mas valeu a pena, viu? E como valeu a pena? E eu vejo você com muito sucesso, eu vejo você com muito empenho, isso é marca do nosso aluno, isso é a tua marca nos empolgando, eu aqui em Teresina, falando em tempo real com várias cidades ao mesmo tempo, e visualizando o esforço de vocês, então, meu, muito obrigado, vamos continuar? Vamos lá, vem aqui comigo, tem hoje informaçãozinha bacana, olha só, mais informação, professor? Temos sim, nós temos aqui, ó, mais uma, né? Vamos aqui trazer, como são classificadas as fontes do direito? Eita, aí, com certeza, questão também de prova, né? Como são classificadas as fontes do direito? Professor, é parecido com a outra que nós fizemos, não é? Exatamente, ó, nós vamos verificar que elas são classificadas em fontes materiais, que são os fatores que criam o direito. As causas da criação de tal norma, tá? Pessoas, acontecimentos históricos, culturais, econômicos, etc. Que levaram o Estado a criar tal norma. Aí, nós temos as fontes imediatas, né? Ainda nós vamos conseguir visualizar que nós temos as fontes materiais e as fontes formais. Anota aí no caderno, tira o print, para não esquecer. Que são as ferramentas pelas quais as normas chegam ao conhecimento da sociedade. Elas podem ser fontes imediatas, e aí você tem a lei, os livros, etc. E você tem as fontes chamadas de fontes mediatas, né? As fontes mediatas. Jurisprudência, doutrina. Então, para você que vai fazer nossa prova, não confundir essas duas questões. São parecidas, mas cuidado, tá bom? Ela perguntou de forma direta quais são as fontes do direito. E aqui ele pediu para você classificar as fontes do direito. Você vai dizer que são fontes materiais, que podem ser imediatas, que é o Estado, ou mediatas, que é a sociedade. As fontes materiais são os fatores que criam o direito. As causas da criação de tal norma. E as fontes formais, que são as ferramentas, gente. As ferramentas que, através das quais, as normas chegam ao conhecimento da sociedade. Quais são essas ferramentas? Elas podem ser imediatas, que são as partes escritas, dispositivadas, postas para a sociedade ter conhecimento. E as mediatas, jurisprudência, doutrina. Bacana até aqui? Dentro desse segmento, eu ainda tenho alguma coisa para trazer para vocês sobre os fundamentos. E esse fundamento, ele passa pelo crivo de lembrarmos o conceito do direito natural e do direito positivo. E aí, turma, você que está me acompanhando agora, da sua escola, o que é que você poderia me dizer sobre o que vem a ser o direito natural e o direito positivo? O que seria o direito natural e o direito positivo para você? Está aí me acompanhando agora, em tempo real. Bom, segundo esse grande, essa pessoa interligada a esse estudo maravilhoso do direito, em 2006, lá na página 191, ele disse o seguinte, direito natural é a doutrina idealista do direito que enxerga ao lado, ou melhor, acima do direito positivo algumas normas. E aí, ele arrasou, né? Essa pessoa aqui, imutáveis, de observância obrigatória, postas por uma autoridade supra-humana, que seria a natureza, Deus ou a razão humana, como nós veremos adiante. As normas, juros naturais, se dão a conhecer por meio das leis naturais, que, em conjunto, formam o que chama de ordem natural. Bacana até aí? Então, nós já temos uma visão do direito natural como sendo imutável, de observância obrigatória, posta por uma autoridade supra-humana. E que se faz conhecer as normas juros naturais por meio das leis naturais, que, em conjunto, formam o que se chama de ordem natural. Ponto. O conceito do direito natural, nessa mesma linha, nós temos Hans Kelsen. As normas imutáveis da doutrina do direito natural apenas podem ser as leis naturais. Então, as normas imutáveis da doutrina do direito natural apenas podem ser as leis naturais. Olha que chique. O direito natural, ele pode ser definido como... Olha só. Aquele estabelecido por algo que se encontra em uma posição superior à do homem. Como, por exemplo, a natureza ou Deus. Tal direito imutável. Anota mais uma. Universal. Tal direito imutável. Bota aí, ó. Universal. Vamos lá, São Braz. Foca no que é interessante. Possui eficácia. Olha só. Possui eficácia universal. Isto é, tem validade em todo lugar. Coloca aí, coloca aí para não esquecer. Então, até agora, nós estamos vendo sobre a questão inerente ao direito natural. Nós vimos situações que eu não posso esquecer para uma prova. Qual é? Imutabilidade e universalidade. Tudo bem? Imutabilidade e universalidade. E essas normas imutáveis, parafraseando Hans Kelsen, ele diz que apenas podem ser visualizadas sobre o prisma das leis naturais. Pronto. Essa eficácia universal, essa questão da imutabilidade, pode ter certeza. Sempre quando temos prova, eles vão querer saber sobre essas características ou diferenças. Sendo assim, gente, fica fácil agora prescrevermos a visão do direito positivo. O direito positivo é conhecido como o pensamento que dispõe a superioridade da norma escrita. A superioridade da norma escrita sobre a não escrita. Então, mais uma característica. Vamos lá. O direito natural é não escrito. O direito positivo é escrito. O direito natural é eficácia universal. Imutável. O direito positivo, nós não temos a universalidade, temos a mutabilidade. A norma positiva é posta pelo homem. Possui eficácia limitada, possui eficácia limitada, sendo válida somente nos locais nos quais a observa, bem como é constantemente alterada. E nós vimos isso, não é, por diversas vezes, nas nossas andanças e exemplos aqui, no módulo 1, a necessidade de visualizarmos esse conhecimento paralelo ao nosso viver. Citamos por um exemplo, que a sociedade está em constante mutação. As relações estão em constante evolução. E aí citamos, na ocasião, a questão da lei do adultério. Tivemos uma época onde se fez necessário, pelos moldes de que a sociedade vivia à época, à luz da compreensão daquele entendimento da época, essa lei. Com o avançar das relações em sociedade, não é, e o moldar da constituição das famílias, nós percebemos um grande avanço do Código Civil de 1916 para o de 2002. Dentre as quais nós vimos a questão das relações multifacetais. Você tem aí as relações e a própria sociedade já chamava, era chamada para alguns estudiosos na sociologia, como pet work, ou seja, uma coxa de retalhos. Nós tínhamos aí pessoas de um casamento, com filhos de outro e assim sucessivamente. Para trazer segurança jurídica, obviamente, o direito contemplativo desses anseios, que são os valores da sociedade, dentro da concepção da teoria da tridimensionalidade Miguel Reale, ele observado o fato social, verificando-se os valores inerentes à sociedade, surgimento da norma. É o tripé de atuação que, inclusive, vai servir de subsídio para responder questão de prova. É isso que eu terminei de dizer aqui para vocês. A diferença é que lá tem um caso prático e você vai ter que, no caso prático, no caso lá em concreto, você vai ter que operacionar quem são os três elementos que compõem a teoria da tridimensionalidade do direito apregoada pela visão primorosa de Miguel Reale. Sendo assim, senhores, a eficácia é limitada, sendo válida somente dos locais dos quais a observa, bem como é constantemente alterada, por conta desse evoluir da sociedade. Os positivistas defendem que o direito positivo é o único capaz de dizer o direito, conforme menciona Tércio Sampaio Ferraz Jr., um grande estudioso, no seu livro Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão, Denominação. A tese de que só existe um direito, o positivo, nos termos expostos, é o fundamento do chamado positivismo jurídico. A doutrina idealista do direito que enxerga ao lado, ou melhor, acima do direito positivo, algumas normas imutáveis, aqui é só para trazer para vocês as questões que nós estamos vendo sobre características, não esqueça, imutáveis, observância obrigatória, postas por uma autoridade supra-humana, e nós estamos aqui fazendo alusão ao que chamamos de direito natural. As normas jus naturais, elas se dão a conhecer por meio das leis naturais, que em conjunto formam o que é chamado de ordem natural. Não nos esqueçamos disso, né? Hans Kelsen, ele se manifestou, vamos lá verificar as características, vamos lá? O direito natural, ele pode ser definido como o estabelecido por algo que se encontra em posição superior à do homem. Hans Kelsen também diz que é imutável e possui eficácia o quê? Universal. Tem validade em todos os lugares. Ele fala também que as normas imutáveis da doutrina do direito natural apenas podem ser as leis naturais. Quais são as características que nós vimos sobre o direito positivo? Vamos lá, senhores. Pensamento que dispõe da superioridade da norma escrita sobre a não escrita. A norma positiva posta pelo homem. Eficácia limitada, sendo assim, válida somente nos locais nos quais observa, bem como é constantemente alterável. Multabilidade. Os positivistas, o que é que eles defendem, senhores? Que o direito positivo, ele é o único, né? O direito positivo é o único capaz de dizer o direito, conforme o que nós vimos aí. E aí ele fala que a tese de que só existe um direito, o positivo, nos termos expostos, é o fundamento do chamado positivismo jurídico. Com vocês, até agora, vamos ver aí a participação dos senhores e das senhoras. Deixar aí dois minutinhos na tela para vocês me dizerem o que é direito natural e um exemplo. O que é direito natural e um exemplo. Dois minutos na tela, por favor. Dois minutos na tela, por favor. Dois minutos na tela, por favor. Legenda Adriana Zanotto 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 E no direito do bom senso Perfeito aí, João Costa com mais uma primorosa resposta Pode gravar essa daí, que essa daí também ficou muito boa Nós temos aqui que o direito natural, você pode dizer que é a ideia universal de justiça É o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados ao homem, como o direito à vida, por um exemplo Nós não precisamos de ter nenhuma lei E aí você tem o direito de viver, você tem o direito de comer, você tem o direito de beber a água E isso pode ser entendido como os princípios do direito e é também chamado de justnaturalismo Então você pode ter que ele é imutável, ele é de eficácia universal, é uma teoria que procura fundar na racionalidade e no direito do bom senso Então nós temos aí respostas muito boas Diferente do que se entende pelo nome, não são apenas as leis da natureza que fazem parte do conjunto das normas jurídicas naturais O direito natural tem seus valores estabelecidos por ordem divina Assim como pela razão que foi o que João Costa colocou ali, as questões do bom senso e da racionalidade Perfeito Origem, professor, desse tal direito natural? Bom, o estudo do direito natural teve suas primeiras manifestações entre os filósofos gregos Nós começamos a trabalhar isso na época onde nós tivemos uma aula Tivemos uma aula chamada de os avanços da sociedade O avanço histórico da sociedade e do direito Na ocasião nós tivemos a participação da historiadora Keori Campelo Nos dando aqui os préstimos do seu conhecimento E nós vimos aí até a questão do período das cavernas Do período onde nós visualizamos a posteriori A presença da organização e do domínio da agricultura Num período que não se tinha o direito Não se tinha a escrita Nós vimos a questão dos ágrafos Das pessoas que posteriormente tiveram contato com alguns códigos Por exemplo, o código de Amurabi Nós vimos lá como é que era realizado esse passar, esse conhecer E de onde se extraía a credibilidade Que era nas sociedades politeístas Era geralmente atribuída a deuses E o que tinha em comum? A questão da manutenção do poder A questão da manutenção da organização A previsibilidade, a hipótese de comportamentos De uma forma muito rústica E aí vimos com o passar do tempo Esses estudos aí pairando na Grécia Fomos a Roma Nós estudamos muitas questões inerentes À Revolução Francesa Inglaterra Falamos da questão da Revolução Industrial A importância da sociologia Como ferramenta de entendimento das pessoas na sociedade E fomos destrinchando de lá até aqui E vimos durante todo o módulo 1 Muito essa questão do xizinho que há Entre o direito natural e o direito positivo Então as primeiras manifestações foram lá Entre os filósofos gregos Estes ditavam o direito natural Enquanto as normas Ideias e não escritas Constituídas no mundo das ideias Já os romanos Era a ordem natural das coisas Determinadas pelas leis da natureza E durante a Idade Média A relação entre Estado e Igreja Influenciou a concepção de direito natural Sendo reconhecido como as leis de Deus Enquanto que ao chegar no iluminismo A fonte do direito natural Se torna a razão Que foi isso que vocês colocaram aí Pessoal de João Costa Para o pensamento iluminista O direito natural seria Descoberta Da razão Por trás da natureza Ou seja A percepção de que as ações Até então entendidas como instinto animal Como amamentar o filhote Por exemplo Na verdade fazem parte de um conjunto de normas Da natureza Racionalizadas por todos os seres É a razão que faz com que A fêmea alimente o filhote Porque sabe que ele necessita para viver A origem do conjunto de normas Justnaturalistas Foi discutida ao longo de muitos séculos Mas o seu conteúdo é permanente e absoluto Suas implicações estão entre as discussões Da filosofia do direito Você que vai estudar direito Corso superior Está aí uma das disciplinas Que você vai bater muita cabeça Muito bacana Enquanto uma abstração Da própria disciplina Uma forma de pensar sobre um tipo de ordenamento ideal Características do direito natural Turma Quais são as características do direito natural? Nós vimos, né? Mutável ou imutável? Universal ou não universal? Nós vimos isso É posto ou não posto? É escrito ou não é escrito? Pronto Se você está conseguindo visualizar isso Você vai perceber as questões, né? Vamos lá Direito natural estão na estabilidade e imutabilidade Ou seja, não sofre alteração ao longo da história E do desenvolvimento da sociedade Diferente das teorias do direito posteriores, né? O direito natural, ele antecede todas as outras teorias do direito Deve ser maior até que o poder do Estado E nenhuma lei pode ir contra esse ordenamento Olha o tanto que ele é impositivo Olha, é universal Então, sendo assim, o direito natural Ele é o conjunto de normas Que estabelece pela razão O que é justo de forma universal Ele é anterior e superior a todas as outras teorias do direito Já o que chamamos de direito positivo É o conjunto de leis instituídas por um Estado Considera as variações da vida social e dos Estados Como influenciadoras das leis criadas pelos homens Fundamentadas no direito natural Em síntese, o direito positivo vai regulamentar as questões intrínsecas A uma determinada sociedade Como, por exemplo, a brasileira Mas este mesmo conjunto de leis Não se encaixa na vida social, por exemplo, dos argentinos Porque é algo particularizado É algo nosso Já o direito natural Ele é o mesmo Ele é universal Em qualquer lugar e para qualquer pessoa Por isso que as leis do direito positivo Não devem ser superiores Às normas jusnaturalistas O que é direito positivo, então? Conjunto de todas as regras e leis Que regem a vida social e as instituições de determinado local Durante certo período de tempo A Constituição Federal, meus ilustres É um exemplo de direito positivo Pois assim como as outras leis e códigos escritos Serve como disciplina para ordenamento de uma sociedade É o nosso farol Ela vai nos orientar Ela vai nos nortear Tá? Também conhecido como o justpositivismo O direito positivo Olha aqui, gente E ele é multável Uma vez que as leis que regem o funcionamento de determinada nação Podem ser alteradas ao longo do tempo Levando em consideração o que, gente? Os fatores que condizem com a realidade vivida por essa sociedade específica O positivismo jurídico Ele surgiu em meados do século XIX na Europa Como uma corrente que defendia o direito Como a lei de único valor E emanada a partir do Estado Esse pensamento se contrapunha a quem? Ao direito natural Que acreditava na ideia de justiça universal Baseado nas leis da natureza Nas leis de Deus Sob a perspectiva da igreja Ou pela razão humana Iluminismo Para os positivistas A lei Ela é um produto do direito Que age como um mecanismo de organização social Firmado a partir de um contrato social De acordo com as doutrinas just positivas As normas são justas porque elas são válidas Este conceito se contrapõe ao pensamento das doutrinas just naturalistas Que acreditam serem as normas válidas por serem justas Caso contrário Não deve haver validade Após a segunda guerra mundial E os resultados observados a partir dos regimes nazistas E fascistas Notou-se entretanto a necessidade de haver o princípio da moralidade do direito As leis jurídicas não devem depender apenas das decisões arbitrárias dos políticos Mas estas devem estar baseadas na moral Na ética E demais normas que são previstas pelo direito natural Beleza? Então aqui nós temos uma noção exata Sobre direito natural Direito positivo Origem Definição E exemplo Nós vamos agora para o nosso hora de praticar Aquele momento áureo de resolução de mais questões Na aula de amanhã Nós vamos começar da tarefa para casa Na tarefinha que fica aí para casa É aonde nós pararmos Tudo bem? Vamos relembrar aí a teoria da tridimensionalidade Nós vamos relembrar aí Vários conceitos Definições Tudo isso para você estar revisando Trivisando E ainda sedimentando essas informações de modo plausível E que fique aí Esse legado De conjunto Muito bem orquestrado Teórico Para servir de antepário Basilar Para as demais disciplinas De modo mais específico Primeiro item a ser desafio de hoje Tá? Vamos ver quem está prestando atenção Quem não está prestando atenção Dois minutos na tela Tchau 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 Olá Stephanie Stephanie Oliveira Carla já colocou ali Carla Patrícia Jaciel Pessoal lá João Costa Não errar mais Não esquecer mais Olha Vamos lá Não errar mais Não esquecer mais Já respondemos Já trivisamos Tem que ficar aí no repeteco, é aquela, é repetir, repetir até você aprender, vamos lá, direito, pré-determinação, ele é bilateral, ele é coercível, bem-estar social, moral, incoercível, ele é interior, é exteriorização é que basta, tá bom? Então, começa aqui, não tem como eu cobrar algo de dentro de você, os seus valores, isso aí é espontâneo, você vai fazer isso se você quiser, entendeu? Não tem como eu querer que você seja educado por você ser educado, isso é uma opção, é uma coisa sua, pessoal e intransferível, é incoercível, tá? É bem, bem individual, é valor individual, é da pessoa, portanto, quem marcou letra D de dedo, acertou. Caí na prova, perguntando para vocês as características ou uma questão com esse segmento, ele vai procurar intimidar você no seguinte detalhe, imperatividade, pré-determinação, não determinação, tá? Bem social ou bem individual, coercibilidade, incoericível, então, essas são as que você vai lembrar de imediato e fazer isso que vocês fizeram agora há pouco, acertando a questão, parabéns, mais um acerto. Vamos tentar novamente, vamos lá, lendo, dois minutos na tela. Obrigado. 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 Muito bem. Estou acompanhando aqui a resposta dos senhores. Eu senti a ausência só da Carla, Jaciele, Stephanie, Clara, Tiago não participou também. João Costa, peguei aqui a resposta de vocês, muito bacana. Os demais polos, vamos lá. Hermenêutica, a arte de interpretar. A arte de interpretar. Ela vai formular diversos modos, que é a interpretação. Nós vimos que essa interpretação, ela vai ter uma linha de instrucionalidade. Então, quando ele pegar e falar a palavra, eu falei para vocês o que? Atenção com o nome objetivo. Você vai procurar aqui, objetivo, objetivo. Objetivo. Certinho? Então, você tem aí, objetivo, objetivo, letra D como resposta correta. Tá bom? Alguma dúvida? Interpretação, pois apenas as finalidades da lei podem ser a autenticidade e a interpretação. Não, olha essas palavras apenas, só, somente. Tá? Apenas, só, somente. Cuidado com essas que vão particularizar. Cuidado. Sobre os meios de integração das normas, para os casos da omissão da lei, ó. Omissão da lei, foi o que nós vimos, tá? São consideradas primárias e aí secundárias, não foi? Então, ó. São as leis, as leis são consideradas primárias. Analogias, costumes e os princípios gerais do direito são considerados secundários. Nós vimos que quando há os casos de omissão, né, da lei, eles recorrem a esses itens. Aí fizemos uma ponderação. Tomar cuidado com a equidade. Aí mencionamos o parágrafo único. Certinho? Também vimos isso recentemente. Primeira aula, nós respondemos e tiramos muito, né, dessas informações. Relativamente às normas jurídicas. É correto afirmar. Ao classificar as normas em primárias e secundárias, Hans Kelsen, em sua importante obra, Teoria Pura do Direito, indica que as normas primárias estabelecem o preceito para a ação e as secundárias estabelecem a sanção, né? Conforme o entendimento doutrinário predominante, a questão sobre o que seja a norma jurídica e se o direito pode ser concebido como um conjunto de normas é puramente dogmática, podendo ser resolvida no âmbito da dogmática jurídica. As leis jurídicas indicam aquilo que na natureza necessariamente é. Portanto, as normas jurídicas consistem em proposições concretas. Gente, nós falamos sobre as questões concretas. Não, nós falamos sobre as questões hipotéticas. E a Carla Patrícia nos trouxe, juntamente com João Costa, a nossa resposta correta. Olha aqui, ó. Muito bem. E aí, senhores? Vamos aí pesquisar mais uma? Vamos lá? Essa é curtinha, né? Essa é curtinha. Com certeza, um minutinho aí você consegue visualizar isso. Vamos deixar o tempo na tela, meu diretor, para eles pesquisarem, por favor? Tá? E aí, senhores? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto